Esse é o que quem pede, pinta a energia contagiar Vem me dançar, vem sentar, vem quitar Vai me dançar, vem me dançar, vem quitar Vai me dançar, vem me dançar, vem quitar Vai me dançar, vem me dançar, vem quitar Vai 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 me dançar, vem quitar Transcrição e Legendas Pedro Negri